Olá, hoje nós vamos fazer losango num trabalho. Esse losango pode ser de qualquer tamanho, preferencialmente ao fazer um trabalho assim usar duas lãs da mesma cor, uma para um lado outra para o outro, mais a cor do centro, a cor do losango que vai ser feito depois, uma cor só, para evitar cortar o fio a toda vez que trocar de um lado para outro. Então, já deixa um novelo ou um cone para a direita e um cone para a esquerda. Feita a barra, começa o trabalho. Esse é um trabalho que pode ser fechado, uma blusa fechada, fazer um desenho losango bem grande ou de qualquer outro tamanho no centro, ficaria muito interessante, ou duas laterais e mais a do centro. Esse é um trabalho que pode ser fechado ou numa frente aberta. Aqui, de uma maneira idêntica a de cima, só que bordado depois. Também pode ser bordado dentro do losango, depois que o trabalho sai da máquina, você consegue bordar linhas fazendo um cruzamento interno com uma carreira apenas em ponto malha. Também fica muito interessante para motivos masculinos, esse daqui é perfeito. É um trabalho muito bonito, não só para trabalhos fechados, para blusas fechados fechados, mas também abertos. Ou a manga. Também dá para fazer esse mesmo desenho na manga. Fica muito bonito. Criatividade, você coloca no lugar que quiser o ponto. Para início, eu começo com uma agulha, agulha, determino que essa vai ser a agulha central. Se essa for uma peça aberta, na metade da frente eu coloco uma agulha. Então, essa agulha eu já chamo para cima e todas as outras da esquerda. O carro vai ficar em suspenso. Venho para a esquerda, ergo uma agulha. Toda vez que eu estou na esquerda, ergo uma agulha. Vou erguendo agulhas até eu atingir a largura do losango. Então, se eu quero um losango que não seja do tamanho da blusa, né? E não chegue até o final nas últimas agulhas, eu faço essa elevação até eu atingir a largura total do losango, onde ele fica mais largo, a parte central do losango. Então, eu vou erguendo somente de um lado. Tenho 15 agulhas para o lado de cá elevadas. Tiro a lã do carro, ergo todas as agulhas e vou até a metade. A agulha central é essa, baixo as outras que estão para a esquerda. A agulha central continua elevada. Venho com o carro até a metade, coloco a segunda linha, da mesma cor que foi feito para cá. Se eu tivesse que cortar, toda vez que eu faço esse... E essa elevação, se eu tivesse que cortar, eu ia ficar com uma porção de fios assim. Isso não é muito bom, porque o acabamento compromete. Pra esse fiozinho não atrapalhar, chamo as agulhas pra cima e vou tramá-lo de forma que ele fique imperceptível. Baixo as agulhas novamente, venho pra direita e ergo um ponto. Vou erguer 15 agulhas também, que é a mesma quantia que eu ergui pro lado de cá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cheguei na metade do losango, ergo todas as agulhas e tiro o fio do carro Pego a cor que vai ser o losango Baixo a primeira agulha, a agulha bem do meio Venho com o carro, engato o fio Agora ao contrário eu vou baixar o ponto no lado contrário ao carro Se eu estou com o carro na direita, baixo na esquerda Vou pra esquerda, baixo na direita Se eu estou com o carro na direita, baixo na direita Terminei de baixar dos dois lados Como é um losango, agora ele vai precisar fechar Continuo na cor do desenho Estando na direita, elevo um Vou pra esquerda e levo outro E agora eu vou fechando o losango Puxando os pontos novamente pra cima Terima da, baixo na direita Deixei ressi E aí Fui Vamos lá. Última agulha, trago pra cima. Se vai ser feita a continuação na mesma cor, que eu tenho uma porção de losango, todos eles na mesma cor, esse fio não corto. Se for feito um losango de cada cor, corto aqui pra ser arrematado depois. Pode ser feito um tamanho grandão, que atinja um único losango na frente, também ficaria interessante em caso de uma blusa fechada. Blusa aberta, um losango grande, eu acho que não combina porque ele não cabe. Terminei de elevar, agora eu tenho as duas partes laterais pra fazer. Vou pra esquerda, baixo a base, que já era na cor de fundo, e mais uma agulha. Agora, eu vou baixar até chegar na agulha central. Sempre baixo quando eu estou com o carro ao contrário do ponto a ser baixado. Cheguei na agulha central. Tiro o fio, ergo os pontos, baixo o lado de cá. Outra sugestão também é dar uma distância, não precisa ser um losango grudado no outro. Dar uma distância em carreiras na cor de fundo, e daí começar o próximo desenho. Também, da mesma forma, na mesma agulha, ou colocando em agulhas alternadas. Esse, então, é o losango, feito em máquina, apenas, em qualquer tipo de máquina, apenas usando o suspenso. Nossa ideia, então, pra hoje, fazer um desenho único, grandão, ou de qualquer outro tamanho, em forma de losango. Bom trabalho!